Tênio, nossa, também se apresentar e dali dão sequência. Tênio, por favor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Tênio Fragoso, sou o atual diretor do Instituto Carlos Chagas. Dou boas-vindas a todos e todas, esperando que a gente tenha uma noite proveitosa. Obrigado. Já aviso a vocês, eu tenho uma cachorra que está muito danada. Ela está fechada, mas está fazendo a participação dela. Então, vamos ver, senão nos atrapalha muito. Então, gente, vamos começar hoje conversando um pouco. A ideia é explicar o que é a amostra e como é que são essas oficinas, mas vamos começar um pouco, já que é uma amostra sobre tecnologias sociais educativas, falando um pouco do que são essas tecnologias sociais. Como é que a gente enxerga isso? Enfim, como vem se discutindo isso dentro do campo da ciência, tecnologia e sociedade, e dali a gente passa afunilando para a questão da amostra especificamente. Aí a gente vai conversar um pouquinho e depois fica aberto, participem, conversem, perguntem, tudo o que quiser. Tá bom? Wagner, por favor, coloca a apresentação. Bem, aqui nós já nos apresentamos, né? Pode passar, Wagner, por favor. Vamos lá. Ciência, tecnologia e sociedade. Existe um campo de estudo hoje, né? Chamado ciência, tecnologia e sociedade, que estuda exatamente as inter-relações entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Porque hoje em dia não tem mais quem não tenha essa questão da tecnologia, influencia a vida das pessoas, as pessoas influenciam a tecnologia. Então, tem toda uma corrente de pensamento filosófica que estuda isso. E aí eu coloquei uma imagem só para dar uma ideia de quanto parte do conhecimento e do que se vai fazendo a partir disso. E o que nós vamos refletir, a ideia primeira aqui é refletir como é que é essa influência da ciência e da tecnologia na sociedade e vice-versa. Então, aqui tem um autor, eu trago um autor de cara, né? Que conversa sobre o que pode ser, para que possa ser aproveitado por todos, a ciência e a tecnologia, de uma maneira justa. A gente precisa estabelecer novos conceitos e valores e pensar o nosso modelo de desenvolvimento tecnológico com um compromisso ético para resgatar os valores de igualdade, equidade e solidariedade nas questões econômicas. Por quê? Porque tem se dado de uma maneira muito desigual. É muita produção de conhecimento e produção tecnológica para poucas pessoas aproveitarem. Não se dá de uma forma justa, muito menos sustentável. Então, essa é a primeira... Oi? Essa é a primeira reflexão. Pode passar, Padre Nathola? E daí, a pergunta, né? Dentro desse próprio campo CTS, tem quatro principais linhas, assim, de filosóficas, né? Que abordam a tecnologia. Então, desde uma abordagem determinista, onde a tecnologia domina o homem e decide pelo homem, etc. A instrumentalista, que é o homem que usa como quer a tecnologia. A substantivista e a teoria crítica. A teoria crítica é a que nós vamos... Isso não interessa muito, né? Para a gente, aqui, do ponto de vista teórico, mas para a gente poder entender um pouco como é que se dá esse nosso questionamento e nossa reflexão sobre a tecnologia na sociedade e a tecnologia social. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e aqui é a parte que eu mais gosto, na verdade, que é ajudar a repetir sobre algumas questões, não é exatamente ter uma resposta, né? Mas, assim, o CIT, ela é neutra? Ela é endógena? Ela é autônoma? Ou seja, a ciência é aleatória? Ela brota nas culturas, assim, independente de qualquer coisa? Surge o conhecimento que a gente vai estudar e desenvolver? E isso resulta numa tecnologia que serve para todos? Ou ela é um produto daquele tempo, daquela cultura que se presta aos valores dessa cultura? Então, a primeira coisa, ela é autônoma? Ela é neutra? Ela não pretende nada com a ciência? É a busca pura pelo conhecimento que surge apenas como uma curiosidade? Ou ela serve a alguns valores que nos orientam? Então, aqui eu trago três imagens para vocês, para a gente pensar um pouco sobre isso. Esse primeiro ali é um viaduto em Long Island, em Nova Iorque, onde vocês veem que a altura desse viaduto é muito mais baixa do que a gente imagina. Isso é uma coisa da década de 1920 até 1970, que o próprio construtor, idealizador, arquiteto dessa região pensou com um propósito. Então, estes viadutos são construídos assim para não permitir que ônibus circulem pelas vias e que não tragam a população mais carente para esses parques. Então, com um viaduto construído dessa forma, os carros de classe alta e classe média confortável, como ele chamava, poderiam tranquilamente transitar, porém os ônibus não chegariam. Então, para quem eram esses parques, para a população branca e de uma classe econômica melhor, e a população de periferia e negros não tinha uma vedação, não tinha como chegar. Isso garantiu, isso também é interrompendo qualquer transporte ferroviário até lá. Então, por exemplo, isso é movido por um pensamento, não é só essa ponte, ele tem uma série de construções daquela época, mas que serve a um pensamento, esse desenvolvimento tecnológico. Do outro lado, vocês estão vendo uma avenida, Chans-Elysées, na França, que também não é à toa que foram concebidas dessa maneira largas, para permitir um trânsito e um movimento sem encontros e tal. Isso foi sob encomenda, diante da, para evitar os encontros e as brigas, aqui não se lembra disso um outro, em 1848, a Revolução Francesa e as brigas e tal. As discussões que, estradas, que deixam as pessoas mais próximas, fazem as pessoas conviderem mais. Isso é um conceito bastante, foi usado bastante aqui no Brasil também, com as universidades, onde cada polo era colocado num lugar, para os estudantes não se encontrarem e tal. Ali, então, estou dando exemplos arquitetônicos, mas de como o que se desenvolveu e se percebeu não foi de maneira nenhuma neutra, movido por alguns valores. Embaixo, tem uma... São biodigestores na Índia, são reatores de biomassa para a produção de biomassa. Então, com o externo, produziam a biomassa, o gás, para usar, para ferver alimentos e tal. A ideia, o propósito foi muito bom. E é aqui que a gente se pergunta também. Essa ciência e tecnologia são neutras, são endógenas, e elas são o que serve para um, serve para todos. O que um pensa, porque ele tem a capacidade de pensar e de raciocinar e de conhecer bastante, serve exatamente para o outro. Então, aí a gente vê a questão dos biodigestores. Então, foi um programa que foi implantado na Índia na década de 60 e que progressivamente foi deixado de lado. A ideia era muito boa, porém, existiam aspectos culturais. Então, a questão de mexer com... A questão religiosa de mexer com o esterco, a questão do sistema de castas, de quem vai trabalhar com isso e quem não. E outras questões também que na época não se pensou. Por exemplo, o esterco era lixo, era esterco. A partir do momento que começaram a usar, começou a virar propriedade de venda e aí de quem é o esterco. Quem compra, quem vende, que valor tem, enfim. Algumas coisas que, às vezes, quando se estarta uma ideia, por melhor que ela seja, não necessariamente funciona da melhor forma. Isso todos sabemos, isso é muito comum na ciência e na tecnologia. Mas ali mostra também o que é uma ideia vinda não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, como se pensou, a ideia é muito boa, mas como não se adequou ao que era uma cultura daquela população. Como esses, tem inúmeros exemplos. Eu estou citando alguns só para a gente pensar um pouco. Então, aqui, no relatório de 1975, que foi o que é em comum com o programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Ambiental, então, eles colocam a capacidade tecnológica para transformar a natureza e a orientação do desenvolvimento é tal que quem controla a tecnologia controla o desenvolvimento. Então, aqui, a gente vê que se estabelece também um jogo de poder com relação ao conhecimento e o produto desse conhecimento em forma de serviços para a população, ou produtos. Tem um autor que eu gosto muito, ele é Andrew Feinberg, ele é o da teoria crítica, e ele diz assim, deixa eu ler aqui, a tecnologia media e molda os grupos sociais que, por sua vez, mediam e moldam a tecnologia. Então, o pensamento do qual eu parto, particularmente diante das ações que nós fazemos e ser parte, é de que se autorregulam a tecnologia e a sociedade. Pode passar, Vália, por favor? Tá, aí como falamos um pouco do campo CTS, agora vamos falar das tecnologias sociais, tá? E o que são as tecnologias sociais, especificamente? Aqui eu coloquei alguns exemplos que são os que, parece que a gente, tudo que a gente vê de tecnologia social, a gente acredita que é voltado a, tem que necessariamente ter a ver com desenvolvimento ambiental. Não tem que, mas tem muitos voltados, porque é muito voltado para o desenvolvimento sustentável. Então, o quê? A definição de tecnologias sociais pelo Ministério de Ciência e Tecnologia em 2011, hoje, o Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação do Ministério, são produtos, técnicas e ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. Então, como vocês veem, é um pouco diferente daquelas ideias, daqueles exemplos, daqueles modelos que eu dei, onde se pensava, um grupo de cima pensava o que era bom para a população e não entravam os valores que a população, os territórios, pudessem ter em relação a como aquilo lhes afetaria. Então, a tecnologia social, ela busca um caminho diferente. Wagner, próximo, por favor. Então, quais são as características dessas tecnologias sociais? A inversão da posição do beneficiário da tecnologia de consumidor para ator central. Então, é de quem sai, é da população, é do território que sai a demanda e ele se beneficia com ela. Quer dizer, ele é a pessoa principal para quem vai chegar aquele produto, então, tem que ser bom para ele. desenvolvimento com a interação com a comunidade, claro, porque não teria como a gente saber o que é bom para o outro sem envolver o outro, respeitando a cultura local e promovendo seus valores. Aí está, por exemplo, aquele exemplo ruim que eu dei de como foi feito aqueles reatores de biomassa sem levar em conta a cultura local e de como é importante, então, a participação de quem está, para quem será destinada aquela tecnologia. Democratização do conhecimento que é disponibilizado publicamente, então, para que todos façam o melhor uso. Orientação pela necessidade de seus beneficiários em vez da orientação ao mercado, então, atende ao que é necessário àquelas pessoas, não mais ao custo que isso vai gerar, ou seja, é uma mudança de local do espaço de poder, digamos assim, projeção com o propósito de promover a transformação social observadas as dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, gente, assim, se a gente pensar que toda tecnologia, por melhor que ela seja, por melhor propósito que ela tenha, ela serve para todo mundo? Eu consigo fazer a transferência de tecnologia de um país ou de um local ou de uma cidade para uma outra sem nenhum problema? Então, vamos pensar hipoteticamente assim, um ônibus, que é, é porque tem um tamanho, foi pensado, o tamanho de escada que teria, enfim, é pensado, vamos supor, para a nossa sociedade. Esse mesmo ônibus, dessa mesma forma, essa mesma característica poderia levar para um povo que ele meou, por exemplo, não seria possível. Então, tem certas coisas que, embora as ideias sejam excelentes, elas têm que vir, ouvir da própria população ser adequado diante das necessidades delas. Eu vou aqui, por que que a gente chegou nisso, né? Por que que vamos, o próximo encontro nosso é para conversar sobre a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, porque a característica das tecnologias sociais é que elas sejam aderentes ao desenvolvimento sustentável, que elas busquem equidade, solidariedade, um movimento mais democrático do que como foi inicialmente, né? E, assim, aí é outra coisa que a gente pode pensar também. É tudo a seu tempo, né? Nossas descobertas, nossas procuras, a ciência que a gente busca, ela vem também respondendo à necessidade do seu tempo. Por exemplo, tem o Finneberg dar um exemplo de aluno, do primeiro aluno cadeirante que entrou numa universidade e a universidade inteira teve que se reorganizar para aceitar, né? E pôr as condições desse estudante de mexer pela universidade. E aí a gente diz, tá, acontece que, por exemplo, não havia tecnologia, sei lá, quando foram inventados trens, máquinas, tá, se o propósito fosse beneficiar a população com deficiência física, sei lá, teria sido possível, mas não era o foco naquele momento, não era o que se, não era o que se tinha em mente que deveria ser beneficiado. Então, sim, as tecnologias, elas são influenciadas por um momento, por um tempo e por como nós pensamos aqui. Então, com isso, assim, a gente, a nossa ideia é sempre fazer com vocês, professores, principalmente, trazer isso das escolas para a gente. Nós tivemos uma experiência com a pandemia que a gente ficou preso, tem exemplo, de ir para a sociedade, a gente ficou dentro de casa e com isso nós começamos a pensar em outras coisas e nisso estivemos juntos, a gente deu uma disciplina e aí agora eu vou, como ele é uma pessoa que me conheceu isso muito de perto, eu tenho conhecimento teórico, o Stene tem a vivência de ter visto como isso aconteceu dentro do ICC, o ICC que ele está há 22, vai fazer 23 anos, e dele ver como isso aconteceu dentro e como isso foi indo, essa questão de desenvolvimento de tecnologia social para um instituto que não era muito isso que preservava, mas que começa um movimento diferente. Então, agora, Wagner, eu vou pedir para você descompartilhar um pouco para a gente dar espaço para o Stene e falar um pouco com as pessoas. Obrigado. Obrigado, Grace. Acho que muito do que a Grace falou tem a ver com conceitos que a gente... Às vezes, esses conceitos ficam muito subjetivos dentro da realidade que a gente vive, a realidade brasileira. Conceitos como esse que é uma economia inclusiva, equidade social, reduzindo riscos de escassez, o cuidado com o meio ambiente. Todos esses conceitos, às vezes, a gente não consegue trajetá-los. Ou seja, ficam muito vagos ainda. É preciso que a sociedade brasileira tome consciência de que a gente está chegando a um ponto em que o planeta não suporta mais essa agressão que está sendo feita. Então, parte do que a Grace falou tem a ver muito com a economia verde, os conceitos de economia verde que vocês vão poder analisar, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento sustentável que é que é que é uma agenda da ONU, Organização Nacional, Organização das Nações Unidas, e ela propõe uma propõe um tempo, a agenda 2030. A agenda 2030 está aí, né? 2030, nós temos 2022. É uma agenda que começou em 2015 e a gente não tem muito tempo mais nessa agenda. Essa agenda virou um conceito, na realidade, que a gente tem que superar e, assim, 2030 não é um limite. 2030 significa uma perspectiva para que a gente altera as condições ou que mude a nossa consciência em relação ao planeta. Então, é uma agenda que a gente vem desenvolvendo dentro da Fio Cruz, mas que também a sociedade não tem muita consciência ainda e as próprias instituições não têm muita consciência. A agenda 2030 eu acho que a gente tem uma coisa que a gente precisa olhar é essa agenda de desenvolvimento sustentável que tem vários objetivos e a gente pode depois conversar um pouco mais sobre eles. Mas, voltando ao tema das tecnologias sociais, o Instituto Carlos Chagas é um instituto de técnico-científico e voltado para tecnologias e para serviços para o SUS, o Sistema Único de Saúde. Acho que isso não pode ser desagregado, essa interação com o Sistema Único de Saúde com o que a gente faz. É o que a Grace falou em relação à ciência neutra ou endógena, ela tem sempre uma perspectiva, ela tem sempre um objetivo. E o objetivo nosso, dentro da Fiocruz, em fazer ciência, é atender as necessidades do Sistema Único de Saúde, embora dentro do nosso Instituto haja pesquisas em que pesquisas básicas, mas que podem, no futuro, serem usadas para desenvolvimento de algum medicamento, algum kit diagnóstico e por aí vai. Então, isso a gente não pode realmente olhar a ciência como uma algo comum sem um propósito. E na Fiocruz, esse é o propósito, atender as necessidades do Sistema Único de Saúde. E dentro dessa pandemia, o que nós fizemos foi bastante significativo dentro da nossa instituição. A Fiocruz deu, dentro desse compromisso que ela tem com o Ministério da Saúde e com o Sistema Único de Saúde, ela conseguiu entregar e prestar serviços de alta qualidade, inclusive a vacina da AstraZeneca. de Saúde. E, como eu estava falando, o ICC é um instituto que é voltado para um instituto técnico científico e a gente era muito focado, nós éramos muito focados nesse conceito de pesquisa, mas sem olhar mais amplo para a sociedade. Eu acho que isso é o que a gente está fazendo agora com esses cursos e Grace, chamava de Grace, graça, ela tem um papel fundamental nisso, que é de fazer com que nós, pesquisadores, olhemos de uma maneira muito mais humana para o território, ou seja, para a comunidade, para as necessidades das nossas comunidades, ou seja, ter territórios saudáveis e sustentáveis. então essa pesquisa nossa não pode estar também dissociada desse fator, ou seja, não pode estar simplesmente a ciência pela ciência, ela tem que olhar a sociedade aonde ela está inserida. Então, território sustentável e saudável, são duas coisas que são interconectadas, sem isso a gente não consegue fazer. O território sustentável é um território saudável e vice versa. Mas os dois têm essa conexão que é importantíssima que a gente mantém. Então, dessa maneira, essas nossas oficinas pretendem levar vocês a esses entendimentos, a esses diferentes pontos desse binômio, território sustentável e saudável, além da questão de verificar os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda 2030 da ONU. Então, é isso que eu queria dizer e agradecer, nome de a graça, por todo esse empenho e dedicação em fazer com que nós, pesquisadores, nós, cientistas, que ficamos na bancada, trabalhando nos nossos laboratórios, olhássemos com mais carinho, afeto e mais humanidade para os territórios onde nós estamos inseridos. Obrigado, Graça. Obrigada, Stan. Gente, como eu disse a vocês, a gente está tão alinhado nisso que o nosso lema de gestão é ninguém deixado para trás. Então, o Instituto, a gente está com esse olhar total para os territórios e por que os professores? Porque acho que não tem gente com mais poder nos territórios do que os professores com relação à quantidade de gente que vocês atingem e a influência que vocês têm sobre essas pessoas que vocês atingem e as marcas que vocês deixam que às vezes nem vocês sabem. Então, que as escolas de uma maneira geral, às vezes, não é um professor que está aqui com a gente, mas é um coordenador ou alguém envolvido com escola e isso não tem problema nenhum porque, na verdade, a gente sabe que tudo vai chegar na escola. Então, quando eu falo sobre tecnologias sociais de um modo geral e se produz muita tecnologia social, o que a gente está fazendo um pouco mais de diferente são as tecnologias sociais educativas que são voltadas exatamente para a gente colocar e ser reproduzido e ampliado e multiplicado esse conhecimento no território, estimulado esse conhecimento no território. O Stênio colocou muito bem o histórico da instituição, tem toda a propriedade para isso, o ICC nasceu junto com ele, então, agora, está com o diretor e tem essa visão do todo e a gente e a gente teve a possibilidade de dar uma disciplina de divulgação científica onde trabalhamos a produção dessas tecnologias sociais educativas dentro do ICC e foi muito, muito interessante para a gente, para os alunos, para o Instituto de um modo geral. E aí, eu vou pedir agora para me compartilhar um pouquinho de novo onde a gente parou. Ali, próximo, então, por favor. ali eu coloquei assim, só resgatando, né, então, quais que são essas características dessas tecnologias sociais, essa emancipação do indivíduo do grupo, o processo de construção social, a valorização da aprendizagem, o respeito à cultura local, as demandas sociais com origem e propósito, a apropriação da tecnologia, a democratização do conhecimento, a transformação social e a multiplicidade de soluções. Se eu não tivesse posto lá em cima tecnologias sociais e tivesse posto características da educação, seria diferente? Por que é esse o processo educativo, gente? Tudo o que vocês fazem é voltado para essas questões. Vocês acordam toda manhã, sem saber, talvez, tão direcionado assim, mas é esse o propósito. É tirar o estudante ou a família daquela situação de desconhecimento ou de apatia ou de indiferença para movê-los para um lugar de modificação do mundo. Isso é heróico. É uma coisa muito... É uma missão muito ampla. E aí, agora, então, a gente traz isso que é uma característica das tecnologias sociais. E aqui a gente coloca a questão educativa, então. Wagner, passa para o próximo, por favor. Tá, e agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa nossa amostra e por que a gente pensou nisso. Assim, a gente produz jogos, produz peças de teatro, roteiros, sei lá, produz de tudo, vocês depois vão poder ter acesso e ver, como é ser. E a gente vê que a gente leva para as escolas, para os espaços e a gente mobiliza as pessoas. Só que o que a gente também sabe pela literatura e pela experiência? De que uma coisa é mobilizar o número de pessoas por algo que nós concebemos e achamos que era importante para aqueles territórios e a gente mobiliza. Outra coisa é quando esses próprios jovens pegam como tarefa descobrir o que é uma coisa que seria boa para eles, pesquisam, estudam, produzem, fazem lá seu jogo, sua poesia, o que quer que seja, sua música, o que quer que seja. e depois ele tem que estudar para fazer aquilo, organizar seus pensamentos, criar método, está fazendo ciência, criar método para fazer isso, cria um produto e quando esse produto está pronto, morre de orgulho e aí quer mostrar para a sua família, para os seus amigos, etc. Então é saindo do território e retornando ao território de uma maneira muito mais ampla, porque é muito diferente do que a gente ir para lá, que ele estanca numa coisa. Ali ele é um conhecimento que fica sedimentado em quem trabalhou nisso e que tem uma possibilidade de estraiamento muito grande. Então com isso a gente resolveu fazer essa amostra de tecnologias sociais educativas que a gente as enxerga, essas tecnologias sociais, como instrumentos de saúde pública e exercício da cidadania, colocando saúde pública com o conceito ampliado de saúde, a gente que contempla tudo, a importância dos determinantes sociais de saúde e renda, emprego, infraestrutura, enfim, tudo implica na saúde. Então o que trabalhar sobre isso vai chegar numa promoção de saúde pública. E cidadania, porque nós vimos aqui com a pandemia já os grandes problemas que tivemos e como poderíamos trabalhar para melhorar essa questão das pessoas. então criamos essa amostra que ela vai acontecer em outubro, no dia 21, durante as comemorações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que eu vou explicar adiante, e ela vai sair um edital de submissão dos trabalhos, possivelmente em julho, as pessoas, os professores com seus alunos submetem em várias categorias. Essas categorias são, então o produto é audiovisual, criar um vídeo com alguma coisa, porque um vídeo é considerado uma tecnologia social educativa se ele é uma coisa bem feita que tem poder de transformação social ou de reflexão. Então, criar um vídeo, criar um texto que pode ser uma revista de passatempo, uma cartilha, uma poesia, um cordel, a produção fotográfica que também pode ser de artes plásticas, pode ser pintura, alguma coisa assim, dirigindo o olhar para essa questão do território de uma maneira sustentável, produção cênica e aí vai roteiro de teatro, de fantoche, pode ser circo, pode ser dança, música, o que for, produção de jogos e games e aí vale de tudo, vejo os tradicionais, tabuleiro, dominó, dardo, cartas, como criar coisas novas e produção de conteúdo para as redes sociais, porque as redes sociais todo mundo usa muito e não tem muita coisa que é pensada, que ela é estudada, que tem movimento científico de conhecer como é que pode colocar essa agenda 2030, como sensibilizar a população e distribuir. Então, essas são as categorias que vão ser para os produtos que serão desenvolvidos. As inscrições para as oficinas são nesse site, isso aqui vai ficar tudo gravado, vocês vão ter acesso para divulgar para os professores, foi no lugar que vocês se inscreveram e a gente vai fazer também, no dia anterior a gente quer fazer o varal da ciência, uma ideia a respeito de fotos que aí nós vamos dar nessa oficina e estimular os estudantes, os professores, enfim, como conduzir o olhar para as questões do território de uma maneira sustentável, de uma maneira criativa, enfim, e aí faremos uma grande exposição, então seria o varal da ciência também. Vocês estão vendo que são várias coisas que geram vários subprodutos, né? Começa com a oficina, vai dar na amostra, essas amostras, as pessoas vão submeter seus trabalhos, vão levar seus produtos, alguns serão premiados, vão ter ampla divulgação, volta para o território, enfim, estimula para novos trabalhos e o varal da ciência da mesma forma. Tudo isso vai participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, por favor, Wagner Muda. E para quem não sabe, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o maior evento de divulgação científica popularização da ciência do país e ela acontece uma vez por ano. Aqui estão algumas, isso aqui eu coloquei só a título de curiosidade, todo ano é dado um tema para trabalhar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e cada um adapta a sua realidade e traz da forma que acha interessante, em forma de projetos, em forma de produtos, em forma de palestras, em forma de apresentações artísticas, é como cada instituição tem esse interesse. Nós costumamos fazer associações com as pessoas que quiserem, parcerias para desenvolver junto essa Semana Nacional e isso aí está tudo no site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que vocês conhecerem um pouco mais. Este ano o tema da Semana Nacional será Bicentenário da Independência, 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil. Então, é um tema bem amplo, pode entrar em todas as áreas, nós como Instituto de Saúde sempre e tudo que a gente faz, a gente relaciona com a saúde que é o ODS 3, que nós temos a visão que é um ODS transversal a todos os demais, ele permeia os demais, então qualquer assunto é nosso assunto, assim que a gente entende. Próximo, Wagner, por favor. Então, aqui, gente, são alguns, eu só deixei alguns links dos nossos sites, nós temos um site de ODS, alguns que tem os produtos que nós temos no ICC, que é de uso livre para download, uso, enfim, também para vocês terem uma ideia, não precisa fazer igual a gente, não é isso o critério para seleção, é livre criação, mas é só uma ideia, e o nosso canal do YouTube, o Facebook nosso, nosso Instagram, ou seja, algumas, lugares, se vocês quiserem consultar, ver, conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho com relação à população e as tecnologias sociais e educativas que a gente desenvolve. Olha aqui a Miriam falando, sem saúde não tem vida, sem vida não tem ODS. Arrasou, Miriam. Miriam é uma grandissíssima parceira, a pessoa que assessora, que faz tudo na Frente Nacional de Prefeitos, que está dando a maior força e que ficará com vocês na próxima, na próxima, na próxima oficina, ela e Felipe Farrak são fantásticos para conversar sobre os ODS. A Miriam, a gente disse que é o ODS 17, parceria pelas metas. A Miriam é excelente para fazer parcerias e tem uma compreensão gigantesca a respeito da agenda, vocês vão curtir muito esse encontro com ela. Wagner, pode interromper, por favor? E vamos dar espaço, então, gente, para, assim, se vocês quiserem abrir as câmeras, eu vou ficar muito feliz, que não dá gosto de conversar com as câmeras fechadas, mas se não quiserem também não tem problema, a gente respeita. Aqui o Newton colocando, gostei muito da visão de saúde mais ampla, agregando novas visões e ampliações de ações. Parabéns. Obrigada, Newton. Então, gente, se vocês quiserem trocar ideia com a gente, diante de tudo que a gente conversou, não é obrigado a concordar, é uma visão, a visão da ciência e tecnologia é a visão da teoria crítica, é um fantasma, e fiquem à vontade. Graça, boa noite, a Miriam. Boa noite, Miriam. Quem não gosta de falar, não é, Graça? Graça, eu só não vou, eu não vou conseguir abrir minha câmera, mas primeiro eu queria parabenizar demais pela iniciativa riquíssima, eu tenho certeza que quando as pessoas tiverem mais conhecimento elas participarão de todo o ciclo, porque a compreensão do aprendizado para a gente, de gerar sentido, significado, faz toda a diferença quando a gente fala de uma agenda de 20 e 30 para construir um futuro melhor, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações também, então eu queria de coração parabenizar bastante vocês, queria agradecer a várias pessoas também que eu já vi aqui que estão participando, que eu mandei o convite, então assim, que bom, a Graça é uma cientista, gente, e ela faz isso também por amor a essa agenda, por amor à educação, por amor aos professores, dedica o tempo dela gratuitamente, então todos vocês que estão aqui, que tiverem mais professores, mais amigos, que gostem da educação, como uma forma de transformação social, econômica, institucional, ambiental, na Graça, então convidar para o dia 24 do 5, a gente vai estar junto, queria realmente colocar a Frente Nacional de Prefeitos à disposição, Graça, de você, da Fiocruz e de todos que estão aqui participando, parabéns mais uma vez. muito obrigada, Miriam, Miriam, é um parceríssimo, e não percam a palestra dela, a oficina dela na semana que vem, dela, do Felipe, porque eles são cheios de conteúdo, é fantástico e é uma linguagem muito legal, essa aproximação da agenda por eles é muito legal. Alguém tem alguma dúvida, queria colaborar com alguma coisa, se lembrou na hora que eu falei daquelas tecnologias usadas com função de poder, que sempre é, mas enfim, se lembrou de alguma situação em escola, ou de participação que os alunos tiveram, que vocês viram uma modificação no próprio ambiente. Edel, você quer falar? Graça, eu posso falar? Está me ouvindo? Claro, Juliana, claro. Eu não estou acostumada com esse aplicativo, custei achar o botãozinho de falar. Não, eu só queria perguntar uma coisa sobre a amostra, né? Ela precisa ser uma ação desenvolvida ali na comunidade escolar, é isso? A ideia é assim, a gente, vamos ver como é que vai ser esse edital, mas a ideia primeira é, vamos supor, um professor e quatro alunos, um professor e cinco alunos, sabe? Para a gente poder ter quem que você vai premiar, porque, por exemplo, a coisa ser muito ampla, você fica sem, você não tem como estimular nem nada. É como se fosse uma feira de ciência, só que não é projeto, é produto, né? Então, vai trazer alguma coisa e a gente vai fazer uma ampla divulgação dos produtos e tal depois, né? Esse é um projeto, na verdade, que a gente tem apoio do CNPq, e aí a gente resolveu colocar nessa Semana Nacional para ela ter uma visibilidade maior ainda. Então, mais dúvida. Clayton e Newton manjam tudo de educação e gamificação. Arrasaram! Então, já vi que vão chegar muitos games. Muito bem! Graça, eu queria me permitir, se assim for, eu queria absorver uma parte do conhecimento de vocês no tocante ODS versus educação. Eu explico. Eu sou convidado a estar como professor usualmente em cursos de pós-graduação, tá certo? De extensões e outras vezes em companhia. E eu tenho percebido ainda um desconhecimento maciço, amplo, no tocante ODS e o que posso fazer. E ainda entendendo quando alguém conhece que ODS é uma responsabilidade pública, entendeu? Infelizmente, que não é uma responsabilidade minha, não, é de todos. a começar por nós, inclusive, diria nesse sentido. Como é que vocês, e o Stênio, eu estava estragando, gostei muito da territorialização, eu entendo que é de extrema importância, mas como que podemos amarrar, assim, no meu cotidiano, educação, aí eu gostei muito da saúde transversal, adorei, é esse próximo, mas a questão da educação ODS, como amarrar? Adorei que vai ter agora mais essa questão do evento, se não me engano, em outubro, e eu gostei muito porque a minha filha, uma delas, atua na área de historiografia, de teatro, até eu chamei a atenção dela, mas como criar tecnologia entre eu, professor, e outros, e o aluno, desse aluno para com a empresa, possamos criar essa relação, dizer, a ODS, ela veio para ficar, é obrigação nossa, não é do ente público, não é da Fiocruz, não é do governo do Paraná, ou da prefeitura A, B, ou C, está certo? Como que vocês têm trabalhado isso, Maria da Graça? Inclusive você como uma grande cientista que eu sei, está certo? Dito pela Miriam, inclusive, está certo? A Miriam é suspeita, ela joga confete. Não, ela é verdadeira, ela é só verdadeira e transparente. É isso, Maria da Graça, está certo? Meu diretor está aqui, ele que diz. Deixa eu rolar uma coisa, como é que eu enxergo isso? Seguinte, você sabe que a gente teve algumas ações em escola, isoladas, por exemplo, eu fui chamada por uma escola e o problema lá, o grande problema era o que me disseram para trabalhar, a questão de sexualidade, a questão de banalidade, de falta de territorialidade, enfim, o tema era muito grande. E aí até me surpreendi porque eu entrei na sala de aula e fecharam a porta com grade. Aí eu falei, gente, estão impedindo que entrem ou estão impedindo que saiam? Foi super novo para mim. Mas enfim, eu falei, o que eu vou fazer? E eram adolescentes que a princípio me disseram que eram um grupo muito difícil. Eu falei, como que eu vou fazer para manter a atenção dessas pessoas? Então, o que eu fiz? Eu trabalhei com emojis de emojis. Eu levei algumas, seriam tipo frases com emojis ou ideias, alguns tópicos centrais para trabalhar. Então, primeiro, fiz um desafio para eles tentarem dizer o que dizia aquela sequência de emojis que depois você vai conhecer. Entra nos nossos produtos educativos, você vai ver alguns passatempos feitos só de emojis, porque são sucesso garantido. Então, eu levei, na verdade, algumas dez, como se fossem frases feitas de emojis e as pessoas teriam que entender. Bom, no começo era aquela coisa, depois um começou a ficar curioso, o outro começou a ficar curioso, eu deixei fazer grupo de quatro e daí não tinha que ir e começaram a dizer, a dizer, a dizer. No final, nós chegamos nas características que eram as palavras que eu queria que aparecessem. Tá, aí eu falei, agora vocês, vocês vão relacionar, façam uma frase em cada grupo de quatro que relacione essas palavras, tem que aparecer todas essas palavras ou o conceito que está ali com o seu território e com o que vocês percebem aqui. Newton, nunca eu imaginei que iam aparecer as coisas que apareciam. Eu fui levar uma ideia e me veio, me veio coisa que eu falei, nunca nem pensei nisso quando eu programei essa atividade. Por quê? Porque eu não sou do território, gente. Eu não sou de lá. Então, eles me trouxeram por causa dessas dez palavrinhas, na verdade, são disparadores, já diz a Associação de Palavras do Freud e do Jung. Enfim, são disparadores a partir dali se formam as coisas, mas cada grupo saiu com frases que não tinham nada a ver uma com a outra e que todas tinham a ver tanto com a ideia central como com o território. Então, isso aí, isso foi uma experienciazinha de uma hora. teve outra escola que eu fui e que eu falei, como é que eu vou fazer esse pessoal entender sobre os ODS? Falei, palestrinha não rola, né? Então, aí eu levei uma roda de ODS com imagens e falei assim, então tá, vocês têm um minuto em grupo para escolher qual desses ODS vai pegar e vai fazer duas sequências de rimas para mim com isso aí. Aí eles foram, escolheram e aí tinham que fazer a rima, mas o que quer dizer isso? Tipo, parceria pelas metas, o que é isso? Aí eu tive que explicar que é esse o propósito, né? E a partir dali vai fazer a sua rima. Faz a sua rima, agora música, porque eu quero ver uma batalha de rima entre todo mundo. Rapaz, saiu cada coisa legal, mas cada coisa legal, sabe? E assim, é de uma riqueza, porque vocês vão sem nada, você não vai com, você não vai com nada, você não vai com microfone, você não vai com data show, você não vai com conhecimento nenhum, você vai com a ideia do ODS e com o que você sabe que eles costumam gostar. E aí você estimula e eles vão desenvolvendo e o que nasce é deles. E quando o que nasce é deles, aí eles já queriam que a gente pusesse nas nossas redes sociais, já queriam fazer um concurso dentro da escola deles. E assim vai, entendeu? Então, é saber, da mesma forma, eu peguei alguns ODS e falei, pronto, batalha de trava-línguas. Vocês têm tantos minutos, eu levei, eu montei uns trava-línguas de cada ODS. Falei, agora vai, lê e é falar isso em tanto tempo. Mas o que quer dizer essa palavra? Isso quer dizer tal coisa, tal coisa. E aí faz a batalha, porque o jovem adora desafio, né? E dali você premia, enfim, com qualquer bobagem, tá bom? Então, é um jeito que a gente achou, um caminho que a gente achou para levar a ideia do ODS para conhecimento dos territórios de uma maneira que não seja chata, que seja lúdica, que não saia de mim ou de ninguém e saia deles próprios, porque só é deles quando sai deles. Se sair de mim, na hora que eu for embora, é a branquinha, sem graça, ela está achando que está por cima da minha. Não, mas é. Então, assim, não é essa a ideia, né? E aí, o que cabe a gente? Estimular, facilitador, né? Estimular, supervalorizar e publicizar, porque tudo que eles querem é um palco e isso é uma coisa digna de fazer um palco. E a partir dali, se a escola adere, dá para fazer muita coisa. Então, é possível, o nosso mote é saúde, volto a dizer, não tem como, nós somos o Instituto de Saúde, mas aí, eu nunca saio de uma ação sem dizer para eles, tá bom, agora, como é que vocês fizeram tudo isso aí? Como é que vocês relacionam isso com a saúde? E aí, eu ganho o dia, né? Porque tudo aquilo que talvez nunca tenham pensado, pensam. Então, é apostar na criatividade do jovem, da criança, eu trabalho com criança também, é apostar na criatividade do jovem, da criança, é tirar da apatia por meio do desafio, né? É valorizar o entorno de onde ele vem, do qual eu não conheço, que ele me trouxer, será novo para mim. E é não trazer o certo ou errado, porque, por exemplo, eu fui com uma ideia, o que saiu não era nada do que eu pensei e tá errado, na hora que eu olhava era super coerente. Falei, a tonta aqui sou eu que não consigo pensar com a dimensão que eles pensam, é ter a humildade, toda vez que a gente vai para o território é calçar as sandálias franciscanas, a humildade, a gente não sabe é não. e tá disposto, e tá disposto, porque senão você perde as pessoas, senão vai ficar no discursinho que vai para Dubai, não rola. Então, eu vejo um caminho muito grande, a educação me fascina, as escolas me fascinam, porque eu acho que se chega em todo mundo, se você chegar em uma criança pequena, você chega no avô daquela criança. Então, enfim, não sei se eu te respondi, mas é isso. Eu e o De Pleito, que também está ali, nós do Instituto I, a gente montou, eu vou chamar um vídeo para cada ODS, e uma global, porque a gente utiliza, e a ideia é utilizar os vídeos da entrada com esses alunos que, em geral, são da área de faculdade ou pós-graduação, para que possam levar para as suas casas e suas organizações de empresa. Nesse sentido, uma maneira de transformação. E a ideia é usar esses vídeos como uma ponte, mas que o vídeo é só um gancho. Aí o trabalho é deles mesmo. Como faz esse trabalho? Seja qualquer ODS, dentro da empresa, na casa, como faz isso? E serviço. Eu e o Cleito trabalhávamos na área de educação também, em faculdade, juntos, e a gente fazia muito trabalho para os alunos fora, sociais mesmo, nesse sentido. Então, agora a gente começa a pensar com a DINS, que é da área educacional de plataforma, como trabalhar isso. Por isso, está a minha pergunta, o trabalho da graça. Está certo? Para ver essa expertise de vocês. Agradeço. Obrigado. Obrigada a nós, senhor. Gente, alguém mais com alguma dúvida? Eu só quero esclarecer uma coisa. Não é que os produtos serão sobre ODS. Os produtos serão os produtos que os alunos e vocês quiserem trabalhar. O que vai ser legal é que, sim ou sim, vai ter que conseguir dizer quais ODS atingem com esse produto. Essa é a ideia. Então, por isso que é tão importante essa palestra da Miriam e do Felipe, porque eu estou explicando o que é uma tecnologia social educativa. Eles vão trazer o que é isso e depois cada oficina vai dar, vai instrumentalizar para criar aquele tipo de produto. Então, é um casamento entre todas as coisas. tem alguém, algum professor aqui que quer perguntar um pouco sobre a sua experiência, sobre como sente, porque nós vamos trabalhar com tudo, com criança, com jovem, com ensino médio. vocês estão muito tímidos, gente. Então, eu vou perguntar aqui para quem falou, para quem não falou, mas foi citado, Edel, você quer dizer alguma coisa? Olá, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Maria das Graças, obrigado. Boa noite a todos. Eu estou ouvindo e eu acho que é uma iniciativa sensacional, né? E essa sistemática da territorialização que você citou, ela é muito mais aderente à realidade de cada uma das pessoas que estarão envolvidas em cada um desses locais. isso surte muito mais efeito, né? Porque as pessoas se sentem mais inseridas dentro do contexto delas. Então, você vai conseguir melhores resultados a partir disso. A gente trabalha, como o Nilson falou e que a Miriam citou, a gente trabalha com educação há um bom tempo e em vários níveis educacionais, inclusive com educação fundamental, ensino médio, básico. e a gente vê que essa inocência que eles têm, você consegue trabalhar com eles a partir da realidade deles. Então, eles vão se abrir muito mais, eles vão se dedicar muito mais, e os resultados serão melhores. E, além do que, a partir dessa idade inicial que você começa a incutir na cabeça das pessoas essa consciência que a gente precisa para o nosso futuro. Então, assim, quando eu soube, a Miriam nos indicou esse seminário de vocês, a partir de hoje, a gente ficou muito contente, né, Nilton? Porque a gente acredita muito nisso, a gente entende que esse é o caminho e a gente também vem trabalhando em algumas outras, com algumas outras soluções, né, quando a gente fala em gamificação e alguns projetos, a gente vem desenvolvendo na GINS e com o Ion alguns trabalhos similares a esse, inclusive, gostaria de colocar à disposição de vocês, né, se vocês precisarem de plataforma, precisarem de algum apoio de nossa parte, a gente está disponível para se inserir nesse projeto e a gente acha que realmente esse é o caminho, Marinho. realmente esse é o caminho. Muito obrigada, Edel, a parceria é tudo para a gente, super bem-vinda. Eu queria perguntar aqui, bom, primeiro, eu só, deixa eu primeiro falar aqui da minha equipe que está aqui, da nossa equipe, na verdade, da vice de ensino, informação e comunicação, o Wagner, que está conosco, ele vai da uma oficina para vocês, ele é designer e produtor multimídia, é quentíssimo para vocês aprenderem tudo sobre produção audiovisual, a Tatiana, aí, Wagner, oi, a Tatiana, Tati, põe a sua câmera por favor, Tatiana Brasil, ela é a nossa coordenadora da pós-graduação, é parceríssima e a Tati participa de todas as nossas iniciativas de tecnologias, de tecnologias sociais educativas que a gente desenvolve no Instituto, traz não só a cabeça pensante, mas também o corpo atuante, é uma coisa muito legal, e, então, assim, o André que está aqui conosco, ele é o nosso assessor de comunicação, é ele que disparou os e-mails para vocês, é ele que fica fazendo os textos de apoio, e a gente trabalha tudo, ninguém faz nada sozinha, aqui fazemos todos juntos, a Fran, que está ali sob o nome de PPGBB, na verdade, é a secretária da pós-graduação, mas também está o tempo todo dividindo tudo com a gente, então, a nossa equipe, o Steno, o nosso diretor maravilhoso, que vocês já tiveram a oportunidade de escutar, sempre com muita propriedade na fala, e aí, agora, eu só, eu queria perguntar para Lourdes, você quer contar um pouquinho de alguma experiência sua, não sei se ela vai ficar aqui ainda com a gente, está aqui, das suas expectativas, quer falar alguma coisa, eu só estou chamando aleatoriamente, não é obrigada, não quer falar, não quer falar. Ainda bem que é aleatório, né? E de surpresa, eu e a Miriam trabalhamos juntas, e ela sempre traz uns convites muito bons aqui para nós, em relação aos ADS, e eu confesso que hoje eu entrei meio de paraquedas, tá? Então, eu estou com poucas expectativas, porque eu ainda nem sei direito de que se trata o projeto, mas como eu sei que a Miriam só traz coisas muito boas para a gente, eu cheguei correndo do trabalho, vi o convite, e já entrei aqui para o Xeretá, tá? Você é confiante? Lu, minha querida, deixa eu só falar aqui, Gracia, a Lu é uma fofa, foi minha chefe, uma amiga querida, e ela está fazendo cera, sabe por quê, Graça? Ela é coordenadora da nossa ONG Moradista da Daniela em São Paulo, mas, para além disso, já há muitos anos atrás, ela desenvolveu um trabalho com as crianças, porque ela trabalha com comunidades parentes, e ela fez um trabalho para as crianças colorirem todinho vinculadas aos ODSs, e viu, Lu, nós estamos falando tecnologias, a Graça é da Fiocruz, você chegou um pouquinho depois, e o doutor Stênio também, eles estão no Paraná, e, dentre as inúmeras iniciativas que eles têm, eles trabalham com alguns jogos e algumas tecnologias de fixação da aprendizagem, né, por meio, através da educação, e hoje a gente está falando, né, vai começar uma série de oficinas, que a gente vai falar isso, e depois a gente vai apresentar alguns cases práticos, hoje foi mais uma aula introdutória, né, do que que vai ser essas oficinas e da importância dessa temática. Muito bom, Miriam, aliás, excelente, viu, a gente fez algumas coisas, mesmo aqui em São Paulo e em diversos locais, inventando, né, nós inventamos muita coisa, não só eu, mas toda a equipe aqui de São Paulo, é, redação, é, quebra-cabeça, a gente inventou uns livrinhos aí pra colorir mesmo, como a Miriam falou, como forma de trazer pra que, pras crianças, né, essa nova visão, é, de integração mesmo, da necessidade que a gente tem, né, o mundo tem hoje, de ter as metas aí atingidas, né, pra que a gente consiga aí sobreviver. É, e toda a tecnologia que vier nesse sentido é bem-vinda, né, porque assim a gente para de inventar, né, a gente começa a absorver o que já existe. tem que pôr os alunos para inventar, é jovem, né, as ideias. Alguém aqui quer falar, Juliana, Gabriela, André, se alguém quer dizer alguma coisa, nós já vamos encerrando, mas queria ver se vocês querem colocar alguma coisa das suas experiências ou expectativas. Oh, Graça, eu não quero falar não, porque minha cabeça está movimentando aqui, pensando o que é que eu posso fazer na escola, o que é que eu já vou programar, o que é que eu já vou organizar, né, não consegui pensar nada, porque é muita coisa, mas com certeza alguma coisa vai sair bem legal. Eu te sugiro, Juliana, dá uma passeada na nossa página, veja os nossos produtos educativos, e antes de você decidir nada, acompanhe um pouquinho as oficinas, porque eu acho que ali você vai ter uma ideia melhor do que é a vocação dos seus alunos, o que você sente que eles têm mais proximidade, aqueles que são mais ativos e tal, o que você acha que lhes interessaria mais trabalhar. Enfim, a gente, a grande missão aqui é tirar do território e devolver para o território, fazer o círculo completo de uma maneira sustentável. Com certeza, hoje eu já fiz minha inscrição em todas as oficinas, espero conseguir estar presente em todas elas. Ah, isso que eu ia falar, nós estamos gravando e nós vamos deixar os vídeos disponíveis, porque isso aqui é para quem quiser, no momento que quiser, consultar, para se amparar, para fazer a sua proposta, então a ideia é a gente deixar disponível, sempre vamos fazer, se as pessoas não se opõem, a gente grava e deixa disponível. Alguém se opõe a gente disponibilizar? Agora é a hora, levanta a mãozinha se não quer, porque daí a gente põe no nosso canal e aí quem não assistiu quer saber o que é a nossa ideia de tecnologia social educativa, partindo da teoria crítica, consegue entender um pouco e ver o que quer produzir. Bom, gente, eu vou deixar o Stênio falar, então, para ele fazer as considerações finais dele do encontro da gente, das nossas trocas. Vamos lá, Stênio? Obrigado, Grace. Eu só queria dizer que a Grace salientou o Bicentenário da Independência na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano. São 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A gente tem que estar muito crítico em relação a essa independência. Não independência do país, isso é mais do que certo, mas a independência em relação ao que nós temos nesses três temas, ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, a pandemia nos trouxe uma realidade muito cruel. Nós ficamos dependentes por muitos meses, praticamente os dois anos, dependentes de outros países, em insumos, para fazer vacinas. E o Brasil é extremamente competente para fazer vacina. então eu acho que nós temos que olhar esse tema desse ano e colocá-lo na escola não de uma forma, não de uma maneira de um viés político, mas sim de uma maneira de conscientizar os nossos jovens e crianças sobre a necessidade também da nossa independência em relação a esses temas tão importantes. e saber que sem educação, realmente sem educação, ciência e tecnologia, nosso país não vai ser independente. Nós temos que realmente olhar isso e colocar isso para os nossos jovens. Eu acho que é uma coisa importantíssima. Uma outra coisa legal nesse ano é que nós estamos comemorando os 200 anos do nascimento do Mui Pasté. então acho que é uma coisa legal para se colocar também dentro das escolas um cientista importantíssimo em os 150 anos do nascimento de Oswaldo Cruz, que é que dá o nome da nossa da nossa fundação, o Oswaldo Cruz. Então são essas esses esses três essas três coisas que eu gostaria de salientar. O bicentenário da independência, eu acho que a gente tem que olhar e levar esse tema muito 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 crítico para dentro das nossas escolas, sem viés político, olhando ele como o que está aqui, ciência, tecnologia e inovação e também os essas efemérides que são o nascimento do do Pasté e do Oswaldo Cruz também. Então é isso, agradeço realmente a presença de todos, Miriam sempre em Lourdes, Miriam sempre presente nas nossas ações, agradeço bastante, muito obrigado. Gente, alguém pode, se puderem, abram as câmeras e o Wagner faz uma foto, pode ser, Wagner? Despedida para bonitos aqui. a intimidez só para a gente fazer a nossa foto? Um pouquinho para a gente ter registro em todos. Aí, Miriam, arrumou, né? Bem que arrumou o jeito, né? Estamos todos? Wagner, pode, por favor? Ok, um, dois, três. Muito obrigada. Então, gente, boa noite, muito obrigada, foi um prazer enorme ficar com vocês e nos acompanhem nas próximas e convidem os amigos, tá bom? Muito obrigada, ficamos assim. Tchau. Beijinho. Tchau. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.